Aplausos 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 nada, puxou para o meio, fez a finta, tentou o chute, a bola travada, ia chegando no Palmberg, o Rian trabalhando a bola pelo time do Corinthians, vai chegando o Timão, a bola trabalhada pelo lado direito, o Rian entrou na área e acaba perdendo a bola para o Beraldo, que já sai jogando com o Palmberg. Tava sumidão no jogo, se mandei o camisa 10, foi levando, levou bem, invadiu a área, vem no cruzamento, tava bem posicionada a defesa do São Paulo, cortou de lá o Beraldo e fez a ligação na direita com o Flávio, tava... Palmberg, cruzamento, a bola de ar pelo Beraldo! GOOOOOOOL! Marquinhos autorizado, fez o levantamento, a bola para o Beraldo de novo, vai sobrando com o Palmberg, Beraldo, pra Flávio, avanço, camisa número 2, tem espaço, arriscou o chute direto, boa defesa! Marquinhos tocou para o Beraldo, abertura com o Flávio, Beraldo, Patrick, avanço o time do São Paulo, com o Tales, invadiu a área, fez a finta, bateu, cruzado pra fora! Tchau! 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 A todos vocês que estão nos acompanhando Tocam a bola equipe do Flamengo, vai perdendo Tenta distribuir essa bola com o Will Chegou primeiro ali o quarto zagueiro O Beraldo Kawan Saraiva conseguiu o domínio Fez o passe a frente, bola por elevação Com força, com velocidade Ela não vai ter força o suficiente pra sair Vai ter que fazer a jogada de segurança Não botou pra fora não, conseguiu o passe com o companheiro ali O Wesley Patati adiantou demais Vem o Flávio no corte A bola sobra ainda com o time Santista Que tenta o avanço Mas vem o Beraldo por lá pra fazer o corte Jogada agora perigosa Arbitragem Madolanda 49 anos Atuals A CIDADE NO BRASIL O Arthur está chegando na área. Léo, no cruzamento, era para o Arthur, melhor para o Beraldo, que sai jogando. Léo, no cruzamento, era para o Beraldo. Léo, no cruzamento, era para o Beraldo. Léo, no cruzamento, era para o Beraldo. Então, a Corinthians melhor no jogo até agora, ela vai de novo, Guto. Olha o lançamento, buscando o Felipe, melhor para o Beraldo, que não quis saber de brincadeira, colocou. Avançando o Inter, bota na frente. Boa jogada do Inter. Vai avançando a equipe de Porto Alegre. Chega por baixo o Beraldo, tirando o perigo lateral para a equipe. A bola sobra ainda com o Inter, hein? Vai avançando, ultrapassou a linha de meio de campo. Olha o Jonathan, a bola vai muito longa. Chega bem ali o Beraldo para fazer a interceptação. Olha, agora quase par... Tira, pensa, volta, trabalha com o Gabriel. Gabriel, avança, faz o cruzamento na área. Parece o Beraldo, tira de qualquer maneira. Vai avançando o Inter, vai invadir a área. Botou no meio, sobra com o Danilo. Chega por baixo o Beraldo. Chegou bem aí o zagueiro da equipe. Chega por baixo o Beraldo. 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 Tchau.